Gente, cheguei no Japão finalmente, tô aqui, entendeu? A gente que tem beleza, eu não aceita A gente já tava no zoológico, lá no Japão E eu mando essa Alô, alô, alô aqui, ó Que porra é essa aqui, blu? Eita, a metralha do Zoy É o mandelão Ela veio querendo dar chota, mas hoje eu vou comer teu cu Ela veio querendo dar chota, mas hoje eu vou comer teu cu Mas hoje eu vou comer teu cu Mas hoje eu vou comer teu cu Então joga com força novinha, que hoje eu como teu bumbum Joga com força novinha, que hoje eu como teu bumbum Vem com a chota novinha, safada, que hoje eu vou te chocar no peru Vem da chota, não vinha safada Que os caras da meu like tão no peru Que hoje eu vou te tacar no peru Que os caras da meu like tão no peru Que hoje eu vou te tacar no peru Que os caras da meu like tão no peru Ela veio querendo dar chota Mas hoje eu vou comer teu cu Ela veio querendo dar chota Mas hoje eu vou comer teu cu Vem da chota, não vinha safada Que hoje eu vou te tacar no peru Vem da chata novinha safada que hoje eu vou te chacar no peru Que os caras da W é o meu peru E aí DJ W é fã Ela veio querendo dar chota mas hoje eu vou comer teu cu Ela veio querendo dar chota mas hoje eu vou comer teu cu Ela veio querendo dar chota mas hoje eu vou comer teu cu Ela veio querendo dar chota mas hoje eu vou comer teu cu Então joga com força novinha que hoje eu como um tom bumbum Vem da chata novinha safada que hoje eu vou te chacar no peru Vem da chata novinha safada que os caras da W vai coca o peru Que hoje eu vou te tacar no peru Que os caras da W vai coca o peru Ela veio querendo dar chota mas hoje eu vou comer teu cu Vem da chata novinha safada que hoje eu vou te tacar no peru Que os caras da W vai coca o peru Que os caras da W vai coca o peru E aí DJ W é fã Eita, comentário do Spile, sou modelão Dê, respeito do Spile,iku hullo e teraz o poru E aí DJ W é fã E aí DJ W é fã E aí Q é E aí DJ W é fã E aí DJ W é fã O que é isso?